Deus forte como Jeová Tirou com o braço forte seu povo do Egito Mandando para o inferno o faraó Deus forte como Jeová não há, eu sei Na verdade é o grande rei Quebrou nossas cadeias, nos deu libertação Pelo sangue de Jesus a salvação Por isso agora vamos louvar Certamente hoje aqui vai operar Por isso eu louvo, louvo pra valer E começo a sentir o seu poder Deus forte como Jeová não há, eu sei Na verdade é o grande rei Tirou com o braço forte seu povo do Egito Mandando para o inferno o faraó Deus forte como Jeová não há, eu sei Na verdade é o grande rei Quebrou nossas cadeias, nos deu libertação Pelo sangue de Jesus a salvação Por isso agora vamos louvar Certamente hoje aqui vai operar Por isso eu louvo, louvo pra valer E começo a sentir o seu poder E começo a sentir o seu poder Espírito 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 É grande o teu poder Vem alegra todo ser Aqui neste canto Espírito 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 Nós te queremos tanto Vem enxugar todo pranto Espírito 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 É grande o teu poder Vem alegra todo ser Aqui neste canto Espírito Espírito Nós te queremos tanto Venha enxugar todo o pranto Espírito Santo Com língua de fogo rodo Vem nos tocar Esse teu povo Vem batizar Nós te pedimos Espírito, venha Já colocamos lenha No fogo do altar Espírito É grande o teu poder Vem alegrar todo o ser Aqui neste canto Espírito 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 Nós te queremos tanto Venha enxugar todo o pranto Espírito Santo Com língua de fogo rodo Com língua de fogo rodo Vem nos tocar Esse teu povo Vem batizar Nós te pedimos Espírito venha Já colocamos lenha Espírito no fogo rodo No fogo do altar Espírito 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 É grande o teu poder Vem alegrar todo o ser Aqui neste canto Espírito Nós te queremos tanto Vem enxugar todo o pranto Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Homem O que se humilha Deus exalta Homem Por que falas assim Destino homem Sem cessar Dá pra ver que te sentes tão bem Só vem falar Mal desse homem Quando só ele sabe Só ele sabe Que Deus Que Deus Homem Não seria melhor ver que os homens São iguais Se confundem, se perdem, se acham Deus é Pai E quando achado E quando achado O pai renova Coloca anel no dedo Coloca anel no dedo Imagine você Mas amor, e ver que antes, o que ouviu, não deu atenção, ouvi de novo, aprendi irmão. Homem, já não basta o que o filho do homem padeceu, humilhado, sofrido por erros que não cometeu. Morreu ali o Deus, no lugar deste homem, que tu milhas, cuidado homem. Não seria melhor ver que Deus, é maior e melhor que você, no seu trono perdoa e esquece, e tudo, tudo vem. Imagine você que não viu, só ouviu comentar, sussurrar, homem frute, a mensagem que pregas, não é de Deus. Jesus é meu tudo, meu mestre adorado, você me ajudado. No meu caminho, das certas malinhas, tem me livrado, e nas provações, está sempre comigo, para suportar. Por isso eu te louvo, oh mestre adorável, quão doce e afável, é você meu Jesus. As ondas se agitam, o mar se encapela, da minha janela, com templo temporal. E em certos pontos, o Jordão se alarga, com águas amargas, mas tu vens me ajudar. Por isso eu te louvo, oh mestre adorável, quão doce e afável, é você meu Jesus. Amém. 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 Por isso eu te louvo, oh mestre adorável, quão doce e afável, é você meu Jesus. Por isso eu te louvo, oh mestre adorável, quão doce e afável, é você meu Jesus. Amém. Amém. Eu vejo uma luz que ilumina o meu caminho, onde quer que eu passe, sei que não, estou sozinho. Eu ouço as pisadas de Cristo em minha frente E nas horas difíceis da vida Ele se faz presente Quando forte vento açoita uma vez Jesus para Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Quando forte vento açoita uma vez Jesus para Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Eu sinto o perfume suave e acredito Que o crente fiel tem o cheiro de Jesus Cristo O mundo não entende estas coisas e vive no engano Como um barco furado e perdido no oceano Quando forte vento açoita uma vez Jesus para Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Quando forte vento açoita uma vez Jesus para Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Eu sinto o perfume suave e acredito Que o crente fiel tem o cheiro de Jesus Cristo O mundo não entende estas coisas e vive no engano Como um barco furado e perdido no oceano Quando forte vento açoita uma vez Jesus para Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Quando forte vento açoita uma vez Jesus para Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Pua calma não permite que meu barco venha a naufragar Ficarei neste mundo até quando Não entendo E é por isso que eu levo a ti A voz do meu clamor Até quando Senhor Até quando Ficará tua igreja adornada Preparada Remida e fiel Ao Senhor Jesus Tua igreja te espera sorrindo O teu povo já canta bem-vindo Num coral de perfeito amor Jesus Tu és força Tu és segurança Quem caminha contigo não cansa O vencido Se faz vencedor Grande mundo Imagina o que podes valer há alguns anos Mundo Nada vale viver Neste mundo de lágrimas e dor Mundo O que mais me preocupa é que esse povo Não entende que Jesus virá de novo Rejeitando nosso rei salvador Grande mundo Enquanto recusas Jesus como salvador A tua igreja gloriosa proclama a tua volta Senhor Vem 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 Jesus Aqui teu povo te adora És nosso rei Nosso senhor Nossa vitória Nosso pão Nossa água E nossa luz Vem depressa Jesus Grande mundo Grande mundo Enquanto recusas Jesus como salvador A tua igreja glorioso A tua igreja gloriosa proclama a tua volta Senhor Vem 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 Jesus Aqui teu povo te adora És nosso rei Nosso senhor Nossa vitória Nosso pão Nossa água Nossa água E nossa luz Vem Depressa Jesus Até quando Não quero e não devo Deixar Deixar a Jesus Cristo Para me aproximar Tuve o tentador Passando bem por longe De um abismo profundo Sem comunhão com o mundo De miséria e opor Santidade e oração Plena paz e comunhão Um louvor em alta voz Dizendo não para o pecado Resistindo ao diabo Ele fugirá de nós Manejando a palavra Do modo que Jesus pregava Com real sabedoria Sem contenda Sem porfia Com pensamento atroz Deus se agradará de nós Para quem está desviado Embaraçado com este mundo Caído no abismo profundo Com a espinha na garganta O mestre chama Volta agora Porque lá fora tem sofrido O ímpio cai E fica caído Mas o justo se levanta Santidade e oração Plena paz e comunhão Um louvor em alta voz Dizendo não para o pecado Resistindo ao diabo Ele fugirá de nós Manejando a palavra Do modo que Jesus pregava Com real sabedoria Sem contenda Sem porfia Ou um pensamento atroz Deus se agradará de nós Esta mensagem transforma Esta mensagem liberta Esta mensagem é poder Esta mensagem da vida Esta mensagem é guarida Para todo que crê Esta mensagem transforma Esta mensagem liberta Esta mensagem é poder Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo o que crê O mundo já ouviu muitas mensagens, discursos que não passam de palavras Palavras que não dizem muitas coisas, não trazem alegria ao coração Porém, preciso ouvir outra mensagem, de um homem que é o maior de toda a história A sua história é sua mensagem, mensagem de alegria e salvação Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo o que crê Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo o que crê A história deste homem é tão linda, revolucionou o mundo inteiro Os sábios e delinos dele vieram, um mito comparado ao próprio Deus Em tudo ele deixava uma mensagem, que tudo o que fazia ele ensinava Tão simples ele foi deixando, de sua humildade e muito amor Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo o que crê Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo o que crê Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo o que crê Jesus Cristo estava sentado, cabeça baixo Escrevendo na areia, escrevendo na areia E alguns homens trouxeram a mulher que estava em pecado, para apedrejar E disseram ao mestre, queremos saber, o que tens a dizer Pois a lei é bem clara e nos diz, que a devemos matar Mas Jesus continuou o cabis macho, escrevendo na areia E abrindo sabiamente a boca, balou a uma cabeça levantar Quem tiver sem pecado, pode a primeira pedra atirar Mas Jesus continuou o cabis macho, escrevendo na areia Mas Jesus continuou o cabis macho, escrevendo na areia E abrindo sabiamente a boca, falou a uma cabeça levantar Quem tiver sem pecado, pode a primeira pedra atirar Há quem diga que eles viram seus pecados escritos na areia Deram as forças, soltaram as pedras, voltando atrás E Jesus levantando a cabeça, dirigiu-se a ela Eu também não te condeno, vai não peques mais Eu também não te condeno, vai não peques mais Mas a casa do Senhor Toda tristeza e preocupação Saíram pra bem longe de mim Eu te convido, vem Eu bem sei que o inimigo Procura te desvanecer Lá o Senhor falará para ti Me tirar como inimigo Me tirar como inimigo, vencer Eu te convido, vem Que alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Ó como é bom Bet Shalom Casa de paz Me alegrei quando disseram Vamos Vamos a casa do Senhor Toda tristeza e preocupação Saíram pra bem longe de mim Eu te convido, vem Eu bem sei que o inimigo Procura te desvanecer Lá o Senhor Lá o Senhor falará para ti Me tirar como inimigo, vencer Eu te convido, vem Que alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Ó como é bom Bet Shalom Casa de paz Casa de paz Que alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Ó como é bom Bet Shalom Casa de paz Casa de paz Bet Shalom Bet Shalom Bet Shalom Bet Shalom Bet Shalom